No momento em que a seleção portuguesa garantiu o curamento direto para o Mundial 2018, também França no grupo Aski em frente na competição. A seleção gaulesa bateu a sua congênera da Bielorussia por 2-1, golos de Antoine Griezmann e Olivier Giraud. Antoine Sarocque ainda reduziu a vantagem, mas a história do jogo estava feita. Os franceses não precisavam sequer de vencer para passar à final, já que a Suécia perdeu frente à Holanda por 2-0 e viu-se obrigada a ir ao play-off. No grupo B a noite foi de Portugal que conseguiu também apurar-se. A equipa das esquinas bateu a seleção da Suíça por 2-0 no estádio da Luz. Giraud marcou o primeiro um alto golo aos 41 minutos, momento infeliz para o Marfinense naturalizado suíço. O segundo golo aconteceria aos 57 minutos por André Silva. Portugal e Suíça terminam a fase de grupos com os mesmos pontos, mas os portugueses com 28 golos marcados contra apenas 18 dos helvéticos que vão ao play-off. No grupo H, sem surpresas, a Bélgica apurou-se diretamente para o Mundial depois de vencer Chipre por 4-0. Já a Grécia bateu o Gibraltar e ficou no segundo posto e passa ao play-off da prova.